Olá galera, maquinhos aqui, bem-vindos, espero que vocês estejam ótimos. Vídeozinho rápido pra mostrar o meu Diluc pra vocês. Normalmente a galera fala que o Diluc não presta, que o Diluc é ruim, é o pior 5 estrelas do jogo e eu vou provar pra vocês que o Diluc, ele não é o pior 5 estrelas do jogo, muito pelo contrário, ele bate bastante, é um personagem forte e consegui finalmente finalizar a build do meu Diluc. Como eu buildo todo mundo, vocês sabem que demora pra eu terminar no personagem porque é muito boneco pra buildar, né? Então deixa eu mostrar aqui pra vocês como está o meu Diluc. Então é 2.413 de ataque com 187 de prof, estou com 76% de taxa, 161 de dano, utilizo o túmulo do lobo, artefatos bruxa carmesim, talentos 10, 10, 8. Eu vou colocar essa habilidade aqui no 9, a ultimate dele, tá bom? Eu pensei inclusive em coroar essa habilidade, né? Mas tudo bem, tá? Aqui existem duas coroas aqui. Nos artefatos estou utilizando dano crítico com taxa, piru com taxa e dano, aqui prof com taxa e dano e ataque, aqui ataque com taxa e dano e finalizando aqui com taxa e dano também. Beleza? É assim que está o meu Diluc. Bom, o meu Diluc tem duas constelações pra constar, tá? Essa aqui que aumenta 15% o dano, certo? Nessa condição aqui, quando a vida dos inimigos estão maiores de 50%. E aqui eu tenho uma passiva que quanto mais hits o Diluc recebe, mais rápido ele fica e mais aumenta o dano dele. Coisa importante, se você estiver protegido por um escudo, que no meu caso aqui eu vou utilizar o Zhongli, fica muito bom, fica excelente. Porque com o Zhongli, eu posso puxar o escudo dele, bater com o Diluc, e se os bichos baterem no meu escudo, tá sensacional, entendeu? Porque vai trocar a segunda constelação dele. Então vai aumentar a velocidade de ataque dele, e vai aumentar a velocidade e aumentar o ataque, tá bom? Então assim, fica bem legal o Zhongli com o Diluc, beleza? Vamos dar uma olhada? Eu vou lá no Masamori, Masanori, pra nós vermos quanto que o meu Diluc vai dar de dano. Uma coisa interessante dele é que eu upei o ataque básico dele, porque o ataque básico do Diluc, se você não tiver a terceira constelação, ele tem um multiplicador de dano maior do que a habilidade elemental dele, que é o grande diferencial do boneco, né? Então pra vocês terem noção, o último hit da habilidade elemental do Diluc é 232% de dano, enquanto o último hit do ataque básico do Diluc é 265%, então é maior. Por isso que eu upei o ataque básico dele, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Só uma notícia rápida, antes de nós colocarmos o teste de dano do Diluc. Tá rolando promoção lá na Kodashop. Se você gosta de caixar no seu jogo, se você caixa no Genshin, não tem outro lugar pra você caixar, senão a Kodashop. Kodashop é a melhor loja pra você caixar no jogo, porque você tem diversas recompensas caixando pelo site. Você tem mecânica de cashback, você tem sorteios, você tem descontos, inclusive está rolando um sorteio lá que você pode ganhar uma Paimon no tamanho real, na verdade é um kit, tá bom? Lá tem todas as informações certinhas, e tem outras colocações que você ganha um headset, um HyperX. Então corre lá, dá uma olhada no site, eu vou deixar aí no comentário fixado, as regras, tudo certinho pra você participar. lembrando que é válido até o dia 14 agora, então corre lá, porque está acabando, tá bom? E é a sua chance de colocar cash no seu jogo preferido e concorrer a diversas premiações. Olha lá, ele no ataque básico, vai ser triste, hein? Ó, 87, vocês viram ali? Ó o último hit. Ih, não deu. O último hit falhou. Falhou o último hit. Vou voltar agora com o Diluc. Olha lá. Ó, só no ataque básico. 65k, vocês viram? E assim, ele fica muito forte dessa forma, porque você utiliza o E dele, mas o problema do Diluc que eu vejo, vamos lá no abismo testar um pouquinho, é que o Diluc, quando ele está sem a sua habilidade elemental, dá uma queda no DPS dele muito grande, entendeu? Só que eu, como vocês sabem, ativei a última constelação do Bennett. Então, assim, digamos que o Diluc, nesse caso, ele fica o tempo inteiro batendo por conta da última constelação do Bennettão. Eu vou falar para vocês uma coisa muito séria sobre o Diluc. Eu acho que ele, sem constelações, e sem o Bennett C6, ele é um boneco, vamos dizer assim, razoável. De verdade, é um boneco razoável. Não é nada absurdo. E o Diluc, ele é um dos primeiros personagens do jogo, e para que ele fique interessante, além da build certinha, ele precisa das constelações. De verdade. O Diluc, sem as constelações, e sem o Bennett C6, dá uma queda absurda no dano desse personagem. Então, eu acho que para você rodar um Diluc, rodar bem ele, não tem conversa. Você vai precisar das constelações dele e do Bennett C6. Eu vou testar ele na parte de baixo do abismo, do abismo 12, que aí, lá nós vamos enfrentar monstros que têm bastante HP. Como, por exemplo, o Mago Kenk. O Mago Kenk aguenta bastante porrada. E a formação perpétua. Então, vai dar para ver certinho o dano dele. Vamos lá ver quanto ele vai bater aqui. Aqui é o melhor cenário possível para ele, né? Vamos aqui. Eu vou ficar bem no cantinho aqui para eles virem para cá, ó. Olha lá. Nossa, deu 98K ali? Foi. Agora esse aqui. Aí, beleza. Beleza. Agora, hein? Ih, parou de gritar. Foi de look. Fica o Mago Kenk aguenta porrada, né? Olha lá. Vamos ver agora, ó. Olha lá. Olha no ataque básico. 73K. Agora ele não voa mais. Olha lá. 1, 2, 3, ult. Agora vai. Aí, ó. 100K, viu? Só que aqui acabou a Yelan, né? Aí dá uma... Dá uma quebrada, né? Sim, vamos ver. Quanto tempo nós fazemos isso? Só passando de recargar na minha Yelan, né? Ih, já foi ativar. Ah, já ativou a parada. Ah, já ativou. Ah. É isso, uma. Aí, foi. Aí, ó. Boneco bate, velho. Bateu fino. Daria pra colocar na Sucrose. Aí o dano seria ainda maior, né? Diminuindo a resistência. Bom, pessoal. E agora que era a sua opinião sobre esse de look. O que vocês acharam? Vocês ainda acham que o personagem está defasado? Que o personagem é ruim? Inclusive, uma coisa que eu sempre tive vontade de perguntar pra vocês é... Vocês acham que esses personagens antigos, eles merecem algum upgrade? Os personagens antigos? Como se fosse algo pra melhorar o desempenho deles. Porque os personagens antigos, sei lá, né? Dá pra dar uma melhorada neles. O Dilo, a Kekin, a Kiki... Talvez alguma habilidade que você desbloqueia, né? Cumprindo algumas missões, alguma coisa desse tipo. E aí depois você upa essas habilidades. Eu acho que tá na hora da Royaverse, da Mihoyo, implementar algo desse tipo pra deixar alguns personagens antigos ainda mais fortes, né? Meio que trazer eles novamente pro meta e assim ela possa aumentar a dificuldade do jogo, né? Talvez o Razor receber algum bônus pra ele ficar mais forte. O que vocês acham? Inclusive, pessoal, eu já falei pra vocês há um tempo atrás. Eu estou fazendo todos os guias num canal novo, tá bom? É o canal do Marquinhos. Esse canal eu estou com parceria com o editor. Então dá uma olhadinha lá. Inclusive, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar aí do lado, já pra você clicar, pra você ir lá assistir os vídeos desse canal novo. E vou deixar aí também no comentário fixado. E eu preciso muito da opinião de vocês, porque eu preciso saber qual que é o próximo tipo de conteúdo que eu trago nesse canal. Porque até o presente momento eu tenho trazido só guias, né? Se vocês já viram esses guias, acho que dá pra perceber que a qualidade ficou muito elevada, né? Nós aumentamos muito o nível do canal. Entretanto, eu quero trazer mais conteúdos de Genshin e preciso da sua opinião sobre o que vocês querem ver. Sei lá, Marquinhos, eu gostaria de ver vídeo desse tipo. Vídeo de como jogar com o personagem X. Ah, eu quero ver vídeos de tipo análises no canal novo, só que editado, bonitinho. O que vocês querem ver nesse canal novo, tá bom? Deixem aí nos comentários, isso é muito importante. Inclusive, preciso que vocês me deem o feedback da qualidade dos vídeos. Então, clica aí, vai lá assistir. E eu tenho certeza que vocês vão surpreender com a qualidade do novo canal. Eu vou ficando por aqui. Deixa o like, compartilhe. Inscreva-se no canal. E até a próxima. Valeu! E até a próxima.